Em governador Valadares, um homem de 58 anos, ele foi roubado e agredido na rua vereador João Dornelas, próximo mercado municipal. Ué! A vítima contou pra polícia que trabalha como vendedor ambulante e foi abordada por uma mulher que perguntou se queria fazer um programa sexual. Ué! Ah, ele respondeu que não, né? O homem disse que não. Logo em seguida apareceu outro homem e perguntou por que a vítima estava com a mulher dele. Nesse momento o suspeito deu um soco no peito do vendedor e roubou o celular, R$ 80, duas rapaduras e um cartão de crédito. O suspeito ainda ameaçou a vítima com um pedaço de mármore e depois fugiu. A polícia realiza buscas, mas até o momento ninguém foi preso. Deixa eu recapitular rapidamente pra você. A mulher chegou, quer fazer um programa, ele falou, não, o outro chegou, o que você está conversando com a minha mulher? Não estou conversando com essa mulher, não. Soco no peito, me dá as duas rapaduras, R$ 80, celular e... Nosso Deus do céu! Foi lá no mercado, Jairão? E você me chamando pra ir lá no mercado comprar linguiça? Hã? Ah, vem negócio de negócio de programa sexual, não pode falar não, 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 mulher? Ah, se falar que não quer o programa sexual, sexo sexual, 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 sei nem falar isso. Eu sou um homem santo, né? Aí vai tacar o mármore na pessoa. Misericórdia!